Nós já começamos como aqui ó, com o nosso Killer eliminando um Scorpius Hex. Acabou de eliminá-lo e tem 2 minutos e 30 ainda pra se recuperar. E ele tá, claro, envenenado né, então ele tem que se recuperar e ainda tentar se livrar desse envenenamento. Vamos ver se ele irá conseguir. Agora ele tá descansando aqui, perfeito, tá com 64%, 1 minuto e 57, enquanto isso a outra Scorpius Hex já correu aqui para devorar o seu amigo. E deixa eu dar uma olhada aqui por cima, porque parece que as nossas Scorpius Hex estão finalmente sendo derrotadas depois de muito tempo. Nós temos aqui um Scorpius Hex na parte, é quase perto onde era o território lá, o oásis né, no caso. O paraíso dos dinossauros. E agora ao todo temos apenas 4 Scorpius Hex. Tem uma mais pra cá, tem uma no norte e uma no pântano. Então temos somente essas 4. E para tentar destruí-las definitivamente, a pedidos de vocês nós temos 2 Acrocantossauros, 1 Anquilosauro, o Bolota Master, vai ser chamado de Bolota Master porque ele vai chegar aqui completamente poderoso. E nós temos também para tentar dar vida para o nosso vale, já que as Scorpius estão sendo derrotadas, nós temos uma pequena manadinha, família de Guanodontes de 2022. Eles estão com aquela skin mais atualizada, então acho que ficará maneiro. Muito obrigado aí pelos comentários e claro, você também pode comentar para mais dinossauros aparecerem aqui no vale. E lembrando, claro, que temos ainda uma outra criatura para surgir aqui que está chegando. De acordo com a nossa equipe, ela está se aproximando cada vez mais. O nosso Killer aqui já está com 50% e faltam apenas 9 segundos, então com certeza ele vai conseguir se recuperar para 100%. É só torcer para nenhuma Scorpius Rex chegar agora e eliminá-lo. Vamos ver. Será que... é, recuperou já, ó. 53, agora irá para 54, é exatamente. Perfeito. Aí, está se curando e nós temos uma Scorpius aqui com 80% e aqui 100%, 100% e aqui embaixo 100%. É, elas estão fortes ainda. Eu tenho medo. Vamos liberar então o Bolota. Vou liberar o Bolota bem em cima das Scorpius. Colocar ele bem aqui, ó. Já para chegar como? Daquele jeito. E vou liberar os Igonodontes lá para o cantinho, bem longe. Eu acho até que eu vou colocar... Eu vou colocar eles nos... É, vou colocar no paraíso aqui, galera, os Igonodontes. Vou adicionar eles aqui porque... Pelo que parece, a Scorpius já saiu daqui. Na verdade, ela está aqui, ó. Meio longe. Então, de repente, é uma boa ideia a gente já tentar povoar o oásis novamente. Vamos subir aqui. E os Acros eu vou tentar deixar mais aqui para o norte, nessa florestinha aqui. Aí eles ficam tomando conta das Scorpius remanescentes. Eu não sei também se o Bolota vai conseguir derrotar. Pelo menos lutando contra um ali e deixando gravemente ferido já está bom. E parece que o Killer vai tentar caçar novamente, ó. Ele está com 74%, o que é muito bom. Então, agora não tem mais risco dele não sobreviver em uma batalha. O bom seria 85%. E ele está indo, ó. Nossa, 77%. Aqui está com 100%. Esse é o problema. Ó, essa não. Está muito próximo. Ó, o Bolota Master aqui. Já vou mudar o nome. Bolota Master. Perfeito. 100%. Ok, ó. Ih, rapaz, 80%. Na verdade, eu queria que fosse lutar com 85%, né? Mas vamos ver. Vai dar certo isso? Não vai dar certo! Será que teremos aqui uma luta de igual para igual? Ih, 52%. Nossa. Isso aqui só depende de uma mordida. Lembrando que o Killer já deu uma mordida e tirou quase toda a vida do Scorpius. Será que ele consegue agora? Saiu. Nossa. 4 minutos. 50%. É, eu acho que ele sobrevive. O problema é que ele vai ficar muito machucado. E a Scorpius conseguiu... Nossa, eu acho que tem grande probabilidade dele não sobreviver. Ah, não. E voltou aqui. Vamos perder o Killer. Mas pelo menos o Killer conseguiu eliminar, né? Vamos olhar pelo lado do bom. Não. Não teve luta. Ok, ok. Tranquilo. Respira. Ó, deitou. Sai daí, Scorpius. Vai embora. Para de incomodar o Killer. E foi embora mesmo. Tá indo pra lá agora. Eu acho que tá seguindo o helicóptero. Não. Será que irá nos iguanodontes? Talvez. Bom, vamos soltar aqui um Acrocantossauro. Vou colocar ele pra cá. E o outro eu vou liberar aqui mesmo. Na frente do Killer, né? Na verdade, na frente do Scorpius. Mas o Killer tá bem próximo. Tomara que o Killer não seja eliminado. Olhando pelo lado bom, a gente tem aqui um Teire poderoso. Ele pode defender o Oasis. Defender aqui, né? O Paraíso. Então, talvez, se chegar uma Scorpius, ele vai ali eliminar ela. Ou, pelo menos, afasta, né? Deixando ela bem ferida. Então, tem essa possibilidade aí dele conseguir salvar aqui os remanescentes. Né? Os herbívoros sobreviventes. Tá chegando mais iguanodontes? Ok. Chegou aqui o Acro. Eu acho que esse outro Acro aqui eu vou chamar de Anubis. Acho que esse aqui, ó. Vamos colocar o nome de Anubis. Já que pediu. Anubis. Ih, já tá tendo batalha. Chegou aqui, deu uma mordida. Deixou com 59. Caraca. Caco deu mordida. Já feriu aqui. Vamos ver. Acabada. Não, galera! O Killer foi eliminado. Não! 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 Não é verdade. Nossa! Ele foi eliminado. As Scorpius são muito aproveitadoras. Sério. E aqui, vamos ver. 18 e 90. Eu acho que vai sobreviver aqui o Acro. Será que o Anubis vai derrotar? 79. A Scorpius dá tapa e tapa em nada, né? O cara aqui é um tanque de guerra. Ó, 79 sobrevive. É, agora ele foi derrotado. Eliminado completamente. O bom é que, pelo menos, ele conseguiu eliminar uma Scorpius, que era o objetivo dele, né? Mas, infelizmente, por causa do envenenamento, ele não sobreviveu. Uma pena. Hippie Killer. Mas, fez a sua parte. Eliminou uma Scorpius. E vamos ver se no futuro a nossa equipe... Eu vou até mandar a equipe aqui, ó. Pronto. Nossa equipe tá chegando aqui e vai tentar curar o Killer. De repente, ele retorna mais poderoso. Tomara. IMAGINAÇÃO O problema é que o Acro tá indo em direção ao paraíso. E essa não era a ideia. Ah, velho. Sério. Eu tô vendo que o Tere vai ter que bater nesse Acro. Não, voltou. Ok, voltou pra lá. Caraca. Se bem que tem o Tiranossauro aqui, né? Tem isso. Opa. Olha só. Igonodonte brigando com o Igonodonte. Briga territorial aqui. Vamos ver. Deram ali uma troncada um no outro. Uma trombada. Ó, ainda deram uns gritos. Aí ele tomou mais uma. Quanto ficou aqui? 100% ainda. Nem sentiu. Deu ali uma mordida. 75. 100%. Caraca. É mordida empurrando, né? No caso. Caraca, esse aqui é um blindado, velho. 100%. Tomou altas mordidas. Botou pra correr. E agora ele virou o líder. E aqui o cara perdeu, ó. Eita, nossa. Poderoso. O que é isso? Ah! Ah, não, Tere. Não, Tere. Não, cara. Tu era pra proteger, não pra eliminar. Não eliminou. O que é isso? O cara veio e eliminou o engododonte. O que é isso? Em vez dele proteger, ele tá eliminando. Tá pior que carnívoro. Opa, tiranossauro versus sucumimo. Ih! Sucumimo. É, eliminado. Perdemos um carnívoro aqui numa batalha mó aleatória. Eu nem esperava por isso. É, já era. Do nada uma batalha de sucumimo. Do nada. Ih, olha aqui, ó. Lembram daquele acrocanossauro envenenado? Então. Acabou de chegar um Scorpius Rex a toda velocidade aqui pra tentar finalizá-lo. E tem um minuto e tá com 47%. Então, obviamente, ele vai sobreviver. Foi pra lá agora. Ok, tá tomando água. Ah, não. Tá devorando um cabritossauro. Achei que tava tomando água. E já tá recuperado. O problema é que o envenenamento impede os dinossauros de recuperarem. Então, isso é muito ruim. Porque eles ficam enfraquecidos e, enquanto isso, a Scorpius fica recuperando. Por isso que é difícil eliminar uma Scorpius. Por isso que a gente perdeu o Killer. É difícil mesmo, galera. É híbrido. Não tem o que fazer. Pelo menos o Anubis está se dando bem. Ele tá tentando ali se afastar agora. Não tá indo pra cima. O Killer também foi meio afobado e já foi pra cima direto, né? Tem isso. Vamos ver por cima aqui. Opa! Acro. Acro versus Tere. Eu acho que esse Acro vai conseguir derrubar o Tere. Tá com 81%. Vocês viram isso? Esse cara é forte. Gostaria de ver enfrentando as Scorpius. E temos duas carcaças. Ah, não! Outro! What? Outro, velho. O Tere tá eliminando... Territorial demais! O cara que eliminou dois Igonodontes. Por quê? O cara é territorial demais, velho! Eu acho que foi uma péssima ideia a gente ter colocado junto aqui. Eu achei que ele iria proteger, mas não. Muito pelo contrário. Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Foi um episódio, de certa forma, bem emocionante. Tivemos aí a derrota do Killer, mas também, né? Ele conseguiu derrotar uma Scorpius Rex. Ele deu ali a sua vida para proteger. Mas pode ser que, de repente, ele volte, né? Os veterinários ali, os cientistas, de repente, conseguem reverter ali, curar ele. Vamos ver, só o tempo dirá. E, de repente, ele volta mais poderoso e triunfante. Enfim, eu espero que vocês lembram aí do sacrifício dele tentando parar e conseguindo derrotar até. E botando para correr várias Scorpius, hein? Não foi só ali a eliminação que ele fez. Mas, bom, então é isso. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando para vocês comentarem o que a gente pode fazer aqui a mais para proteger o nosso Vale Encantado. Então, valeu. E fui. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho